Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e Gurizada é o seguinte A ilha flutuante se moveu a primeira runa, é isso mesmo mano, ela saiu do lago e veio parar aqui nessa última runa que foi criada na temporada passada E pelo jeito é possível que a ilha flutuante vá parar em várias outras runas, por exemplo, ela faça todo o caminho que o cubo fez só que invertido Comece aqui, depois vinha para cá, aqui perto do Prado da Preguiça, depois aqui no Bosque Lamorioso, aqui na Via do Varejo e termine aqui em Campos Fatais É uma teoria bem impossível, já que a ilha começou a se movimentar ontem e hoje, já no começo da tarde, ela já parou aqui na primeira runa Ou seja, ela se movimentou realmente muito rápido, obviamente, já que se trata de uma ilha gigante, então não tem como os movimentos serem lentos Se eu não me engano, acho que foi uns 6 movimentos até chegar aqui na runa, posso estar enganado, mas isso não interfere em muita coisa E olha só, essa ilha, digamos que ativou essa runa aqui, mano, vocês podem ver que a runa saiu da terra, tá ligado? Saiu como se fosse uma pequena ilha, vamos dizer assim, uma pequena ilha flutuante, só que obviamente muito, muito menor que essa aqui do cubo E falando no cubo, o cubo continua embaixo dessa ilha gigante, porém, aqui perto da casa do lago, ex-casa do lago, né? Porque pelo jeito ela vai se movimentar ao redor do mapa inteiro, o cubo está começando a sair das rochas aqui, da terra aqui, digamos assim, né? Então, tem uma teoria também, que toda essa ilha se forme um cubo gigante, tá ligado? Form um cubo super, ultra, mega, gigante, o que é uma teoria bem interessante até, já que o cubo está se manifestando por baixo, né? Ali por baixo, depois, pode ser que ele cresça e engula essa casa aí, coitadinha da casa, pelo jeito ela vai dar a volta no mapa inteiro Pra quem perdeu a ilha chegando na runa, não teve nada demais, ela só chegou e ativou a runa, mas não teve, digamos que um evento super interessante ao vivo, tá? E aqui na runa, falando nisso, na runa não, aqui nessa área corrompida, né, que chama, essas partes ali, onde tem meio que, vou chamar de uma mini craterinha Você consegue voar também, ó, você pode ver que ativou essa parte, vamos dizer assim, você caindo aqui, você voa e ganha a sua asa delta, né? Como se fosse também um impulso que você ganha aqui, perto dessa ilha flutuante Então ela se encontra atualmente aqui nesta runa, não sabe quanto tempo ainda que ela vai ficar aqui, né? Por enquanto ela já está aqui algumas horas, mas é bem provável que amanhã mesmo ela já saia daqui e vai direção à segunda runa Mas a gente ainda não sabe se realmente o caminho dela vai ser esse aqui, o inverso do caminho do cubo, né? Tipo, começar aqui, depois vir aqui, vir aqui, vir aqui e terminar aqui em Campos Fatais Que foi a primeira runa criada e pode ser a última runa em que a ilha vai, digamos que, ativar Mas é uma teoria bem interessante também, mas é possível também que a ilha vá pra cá, ó, pra Minas Matreiras, né? Nada ainda está confirmado Então a ilha realmente já começou a se mover e de uma forma muito rápida até Eu fiz um vídeo falando, né, que a ilha iria se mover, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Que o cubo iria ficar maior e a ilha iria se mover Porém, eu não acreditava que ia se mover tão rápido assim, mano Tipo, não fez nem uma semana aí que a sexta temporada foi lançada E a ilha realmente já se movou bastante, já está aqui na primeira runa O que é uma coisa bem positiva, eu acho, né? Tipo, os eventos, digamos assim, dessa temporada terem começado muito cedo Dando uma expectativa bem grande nessa temporada Então, mano, realmente o cubo vai ter tudo a ver ainda com a próxima temporada do jogo Ele caiu no Lago do Saque, né? Temporada passada, no final da temporada passada Aí se formou essa ilha flutuante E agora ilha flutuante está passando aí pelas runas Então, digamos que a história do Ragnarok e do Atemporal ainda não acabou E sobre esse passe de batalha, né? Das skins aí, do passe de batalha Muita gente falou, né? Que é tema de terror e tal por causa do Halloween E realmente faz todo sentido, né? Ser o tema de terror por causa do Halloween E falando no Halloween, olhem só, mano Alguns locais do mapa já estão com esses detalhes aqui de Halloween Tematizados com o Halloween Por exemplo, essa casa aqui no Parque Agradável já está toda coberta de teias Tem algumas aranhas aqui O que reforça ainda mais minha teoria de que em breve teremos alguma skin de aranha Sério, eu estou achando muito esquisito Tudo que tem no mapa tem a ver com aranha, mano Olha só essa casa Tem teias e aranha Claro que tem a ver com Halloween, obviamente Mas é muita aranha no mapa Eu acho que terá alguma skin relacionada com aranhas em breve Tem uma aranha gigante aqui Quem tem aracnofobia, por favor, não passe nessa casa Porque você pode tomar um susto ou algo do tipo Tem outros locais do mapa também que foram decorados com esse tema de Halloween Mas, né, são muitos locais Eu vou estar passando aí algumas fotos Alguns fantasminhas que estão perto de torres tortas Grudados em alguns postes de luz, né? E tudo mais Aqueles detalhes já preparando para o Halloween O que também é um ponto positivo, né? Já deixando o pessoal animado para o Halloween Que vai ser mês que vem Mas as preparações já começaram hoje E, mano, essas skins de Halloween, sério mesmo Eu realmente estou muito curioso para saber quais que serão Muita gente está falando que o Skull Trooper vai voltar Eu, inclusive, acredito muito que ele vai voltar Porque ele apareceu no trailer aí dessa temporada Apareceu também num ícone lá, né? De estandarte desse passe de batalha Então é uma teoria muito boa de que o Skull Trooper, né? Volte aí nesse Halloween E, mano, olha só como é que está essa ilha flutuante Olhando aqui de longe Dá para ver que realmente está ativando a runa, né? Digamos que está puxando a energia da runa Pode ser que aquelas partes de cubo Que surgiram lá em cima, perto da casa Sejam por causa da runa Que ela está dando energia ao cubo, né? O cubo realmente está ficando muito forte Até rola alguns efeitos, né? De vez em quando Aí, ó, vem os raios e tudo mais, né? Realmente mostrando que o cubo está ganhando mais energia E que ele dê mais voltas aí ao redor do mapa E, pelo jeito, ele começou a se movimentar rápido demais Já no começo dessa temporada Então é possível que ele acabe, tipo, as runas Em não muito tempo, né? Então muita coisa realmente está aí por vir nessa temporada Tomara que sejam coisas bem interessantes, mano E aquele buraco ali no Lago do Saki Para quem ainda não conferiu ali Você pode entrar nele Não exatamente entrar Mas você pode chegar perto dele Só que você é jogado para longe Com efeito de poder do cubo Vou chamar assim, olha só Vou chegar aqui Antes nem podia chegar mais ou menos aqui, né? Você já era empurrado Olha só, vou entrar aqui no Redemoinho Louco, louco de tudo, ó Vou entrar, vou entrar E vou aí para cima, tá? Você não vai morrer Se você voar aqui no Redemoinho Então não fique com medo disso aí, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Só avisando a vocês que o A ilha flutuante, né? Saiu do lago ontem E hoje, né? Em questão de um dia, talvez até menos Já veio parar ali na primeira runa Perto do Parque Agradável E que algumas partes do mapa Estão decoradas com Aí, tema de Halloween, beleza? Para você já ficar naquele clima aí Do mês que vem, certo? Então é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa seu like porque não custa nada E me ajuda muito E comente aí embaixo Sua teoria a respeito Da ilha flutuante Eu acho que ela irá Obviamente dar a volta em todo o mapa Preenchendo todas as runas E, manos O que vai acontecer com a ilha Depois que ela Atingir a última runa, mano? É uma coisa se pensar Muito, tá ligado? Deixe aí o que você acha A respeito disso E mande para aquele seu amigo também Que adora ficar sabendo de tudo A respeito do mapa, né? Da ilha flutuante Que ela vai dar a volta No mapa inteirinho Provavelmente E para ele comentar A opinião dele Embaixo da teoria, né? O que ele está acreditando Que vai acontecer Nessa temporada Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E... 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 E...